Música Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas Hoje, dando continuidade, na verdade, encerrando, provavelmente esse é o último livro de terror desse mês A gente vai falar hoje sobre uma obra que une literatura com mangá Então a gente vai falar do incrível trabalho que o Gotanabe fez Fazendo a serialização de alguns contos do Lovercraft No caso, essa edição que eu estou segurando aqui foi a que foi publicada pela JBC Que é o Cão de Caça e Outras Histórias Ilustrados pelo Gotanabe e os contos originalmente pertencendo ao Lovercraft Como eu já tinha falado antes, no livro anterior, deve estar aparecendo no card por aqui agora O Lovercraft foi um importante escritor americano Que revolucionou a obra do horror e do terror, de modo geral Ao implementar uma série de novos fatores E reaproveitando algumas coisas que o Edgar Allan Poe já havia transformado em terror Então ele pega alguns elementos e subverte eles, torna outras coisas E dá origem ao terror cósmico, um terror completamente novo E que tem muitas facetas que influenciam na literatura e na cultura pop atualmente E já o Gotanabe é um mangaka Basicamente ele fez trabalhos de terror E o traço dele é incrível para essas obras Ele é extremamente detalhista Ele tem um traço, curiosamente, até um pouco ocidentalizado Então você não vai ver muito olhos grandes e plotes de mangá de modo geral É um traço bem sisudo, é um traço bem escuro, bem realista Na forma como ele desenha os personagens Uma das partes mais curiosas é que não tem tantas informações do Gotanabe Então dá até uma aura de mistério um pouco para o artista O que eu acho interessante considerando a obra que ele está transpondo Basicamente nessa edição nós temos três contos do Lovercraft Revisitados pelo Gotanabe São o Templo de 1920 O Cão de Caça de 1922 E a Cidade Sem Nome de 1925 Eles trazem o que há de melhor do Lovercraft É quase como se fosse uma pequena amostra De tudo que o Lovercraft aborda na literatura dele Então você vai encontrar, desde criaturas místicas Ou mitológicas Loucura Terror cósmico em um dos contos Uma sensação de ancestralidade muito forte na narração dos contos E a completa e total vulnerabilidade humana presente contra essas entidades O que torna isso um excelente material de entrada Para quem não conhece tanto o Lovercraft Ou para quem prefere alguma coisa um pouco mais visual Então o Hugo consegue traduzir muito bem os cenários E até mesmo a aura claustrofóbica presente na narrativa do Lovercraft É uma excelente obra se você Ah, eu quero ter contato com alguma coisa de terror Mas eu prefiro algo mais visual Eu prefiro uma bela ilustração ou qualquer coisa do gênero Então é excelente para isso Eu não vou dar muito spoiler dos contos Então eu vou falar bem por cima Para vocês também irem atrás Tanto do conto original, que são tranquilos de localizar Quanto da obra já com o Gol Tanabe desenhando O primeiro de tudo é O Templo Que conta uma história muito claustrofóbica De um submarino à deriva Em que um general, infelizmente nazista Ele precisa lidar, seja com o motim Seja com uma presença em torno do submarino Que leva os seus passageiros à loucura E o comandante precisa investigar o que está acontecendo Então é um conto que a gente vai ter bastante contato Com uma ameaça imaterial E uma ameaça que leva os homens à loucura Bem de acordo com a obra de terror cósmico do Lovercraft Inclusive conversando um pouco até com o das Montanhas da Loucura Em que não há um perigo tão tácito assim aos personagens Mas existe toda essa aura opressora em volta deles O conto que dá título ao mangá, né? O Cão de Caça Ele é um pouco mais longo E tem personagens um pouco mais marcantes De modo geral, a gente vai acompanhar as aventuras de dois amigos Que são violadores de tumbas Porque, obviamente, isso dá muito certo Então eles violam uma tumba Encontram aí um amuleto ancestral E por conta disso Alguma criatura ou algum tipo de maldição Começa a persegui-los e destruir a vida deles É bastante tenso De modo geral, esse conto, né? O Cão de Caça Ele tem dois arcos bem definidos Um arco aí mais pra sedimentar A busca desses irmãos pelo amuleto E como eles começam a reagir logo que eles têm a posse desse artefato E um segundo arco mais de finalização Com um final excelente Um final bem corajoso de modo geral E a própria representação que o Gotanabe deu pra esse final Eu considero ela bem bonita A cena é muito bonita de ser vista Então faz todo sentido ser a obra que dá título pro mangá O terceiro conto, A Cidade Sem Nome Ele é um pouco mais difícil de agradar Porque a gente tem apenas o personagem protagonista Invadindo uma cidade desconhecida E é uma cidade repleta de boatos De maldição, loucura e tudo mais E é bastante curioso que Na Cidade Sem Nome Também ele arremete bastante ao clima presente nas montanhas da loucura Pela perspectiva de ser uma pessoa normal Invadindo um local onde ele não deveria estar Não deveria ter contato Não deveria conhecer E tudo isso gera uma aura interessante Pro modo como o personagem se move dentro dessa cidade Tenta investigar o que tá lá presente Tenta investigar o que aconteceu com aquela cidade Pra ela estar vazia É muito bonito O traço arquitetônico do Gotanabe É muito bonito É muito bem desenhado Que é uma característica muito forte Na literatura do Lovecraft Essa atenção à arquitetura dos templos Então o traço do Gol Ele foi muito cuidadoso Com relação a essa parte específica Então é um conto muito interessante No modo como ele vai conseguindo por imagens Contar uma história Não necessariamente pelo que o protagonista tá falando Ou pensando nos balões Mas sim pelo que o protagonista tá visualizando no templo Então provavelmente é o meu conto favorito dessa edição Mas eu sei que ela é um pouco mais difícil de agradar algumas pessoas de modo geral A parte mais interessante dessa obra É que ela consegue captar as diversas facetas do Lovecraft Então como eu já tinha dito Tem o terror cósmico Tem a loucura Tem as criaturas mitológicas E existe até uma cadência Na ordem em que esses contos foram escritos Que ajuda a entender como o Lovecraft Evoluiu na escrita dele E evoluiu também no modo como ele aborda a própria mitologia Então é bastante interessante Tanto pra quem conhece os contos originais Quanto pra novos leitores Porque você consegue visualizar Como o Lovecraft foi criando toda a mitologia dele E como tudo foi escalonando De uma ameaça mais local Como é o caso do Cão de Caça Pra uma ameaça mais universal Uma coisa mais intangível de perigo Então é uma coisa que cresceu nas obras do Lovecraft Que foi evoluindo na nova do Lovecraft Que através desse material você consegue ter uma vaga noção do que ocorreu E uma vaga noção também de Como o Lovecraft via a sua própria mitologia Eu acho que isso é bastante interessante Obras em que a gente consegue visualizar um pouco Da evolução do autor Aqui a gente consegue ver A evolução de uma obra como o Templo Por exemplo Que é até mesmo escrita anteriormente às outras Pra uma coisa mais grandiosa Como a Cidade Sem Nome Agora falando um pouco da edição da JBC Bom, esse aqui é um volume único Apesar do Gotanabe ter dado continuidade a essa série Ou seja, existem outros mangás com outros contos do Lovecraft Inclusive uma serialização do... Nas Montanhas da Loucura Que infelizmente o JBC ainda não trouxe pro Brasil Mas essa edição ela tá surpreendentemente bem acabada E tem uma coradoria bonita A gente tem bastante páginas pretas, né? Pra dar o tom Tem orelha O papel tá muito bonito Até mesmo o formato desse tipo de mangá, né? Ele é um pouquinho mais largo Ajuda aí no traço do Gol Não fica tudo muito esprimidinho e pequenininho Tem uma coradoria e um cuidado com o material Que chama bastante atenção Chama... é... é uma obra assim Que dá até gosto de ter na estante De modo geral Não é aquele material mais frágil Nem nada do gênero Não localizei pelo menos nenhum programa de tradução Ou qualquer coisa do gênero E existem alguns textos Tem um texto do próprio Goltanabe nessa edição Tem um pequeno resumo da história do Lovecraft Que fazem bastante diferença Quando a gente tá lendo algum material De um autor mais antigo como o Lovecraft Não é tão raro encontrar isso em mangás Mas é bom localizar isso numa obra Diferente como essa do Goltanabe Bom, essa edição ela saiu pela JBC É bem tranquilo de encontrar ela em sites ou em livrarias Ela tá saindo por R$21,90 preço de capa, né? R$22,00 Mas em alguns sites eu localizei ele por até R$16,00, R$17,00 em promoção Então é um preço bem acessível Por um material de boa qualidade Ele tem 170 páginas Foi lançado em 2015 E o mangá, surpreendentemente, né? O original do Goltanabe Ela saiu no Japão em 2014 Então foi bem rápido pra vir aqui pro Brasil É um excelente material de entrada Eu gostaria de ver as outras obras do Goltanabe Trazidas aqui pro Brasil Vale a pena, vale muito a pena Tanto pra quem já é fã do Lovecraft Pra quem só é fã de mangá de terror Que nem a gente conversou esse mês sobre o Jiu-Jitsu É uma boa amostra Segue mais ou menos a mesma linha Então é bem interessante De mais a mais é isso Esse é o vídeo que a gente vai encerrar o mês do terror aqui no canal Espero que vocês tenham gostado De conhecer um pouquinho mais de Lovecraft E obras de horror e terror durante esse mês Não esquece de dar uma olhadinha no vídeo recomendado E se inscrever na bolinha que vai estar aqui nessa região Pra acompanhar os outros vídeos do canal De mais a mais é isso Um beijo grande e tchau!